Por que as empresas vão à falência? Isso é uma das coisas que pega qualquer empresa desprevenido. Mas, e se você pudesse evitar? E se você pudesse identificar se realmente está no caminho certo ou não? É isso que eu quero te falar, porque é aquilo que a faculdade não te ensina. O Balance Scorecard, ou BSC, é uma ferramenta de indicador de desempenho que te ajuda a identificar problemas dentro dos quatro ângulos da sua empresa. Isso pode ser aplicado tanto em uma empresa quanto em um time de desenvolvimento, porque isso vai ajudar a identificar se realmente todas as lacunas daquele ambiente estão realmente crescendo ao mesmo tempo. Há um tempo atrás, as pessoas identificavam se realmente uma empresa está crescendo ou não era só ver os lucros da empresa, se ela estava vendendo bem ou estava vendendo mal. Se estava vendendo mal, teria que buscar recursos para melhorar esse marketing ou a questão da venda mesmo. Essa forma de identificar não é nada precisa e não vai te ajudar se realmente você está indo para o caminho errado ou certo. É por isso que o Balance Scorecard não trabalha somente com a visão financeira. Ele trabalha com quatro perspectivas. A financeira, a de clientes, a de processos internos e de aprendizagem e crescimento. Essas quatro perspectivas conseguem identificar se realmente uma empresa ou um ambiente está realmente crescendo unicamente e não somente um canto ou outro. Essa ferramenta foi criada por duas pessoas. Um chamado Robert Kaplan e o outro David P. Norton ajudaram a criar uma metodologia que pudesse identificar problemas dentro de cada canto de uma empresa. Porque a parte financeira é onde vai ter uma visão mais clara de se realmente a empresa está lucrando bem. Mas faltam outras etapas muito importantes que compõem a empresa. Nesse caso, a parte de clientes. Você identificando, por exemplo, os feedbacks do cliente, se realmente ele gosta daquele produto ou se ele queria aquele mesmo produto de uma outra forma, de uma forma que ele acharia melhor para o cotidiano dele. Então, tendo um feedback diretamente do cliente é uma outra forma de você identificar formas de você melhorar o seu produto ou a sua empresa. Além disso, tem a perspectiva de processos internos que identifica se realmente as pessoas estão motivadas dentro da empresa, se elas estão fazendo seus trabalhos, porque eles entenderam que tudo isso ajuda a trazer bons resultados para o produto. E, é claro, apresenta um produto final da melhor qualidade. Não somente processos internos e clientes e financeiro que eles pensaram, mas também trabalhar uma perspectiva da qual poucas empresas buscam, que é a questão de aprendizagem e crescimento. Essa perspectiva ajuda muito a identificar formas de como você pode fazer a sua empresa crescer e aproveitar das oportunidades que ela tem dentro do local onde ela está. Imagine, se você tiver uma empresa de roupas e acessórios e é localizada dentro do centro da cidade, você pode utilizar essa oportunidade para trazer mais pessoas, aproveitar mais e aumentar o marketing naquele local, para que as pessoas no centro da cidade possam visitar a sua loja e, assim, comprar alguma roupa. Então, isso pode gerar crescimento para a sua empresa e é uma oportunidade de aprendizagem muito grande. Após identificar as quatro perspectivas da empresa, você pode buscar identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades de cada uma delas. Isso gerando também uma matriz SWOT, que vai te ajudar a identificar em cada perspectiva o que você precisa melhorar e também do que você precisa manter, que é um ponto forte dentro daquela perspectiva. Após você definindo essa matriz SWOT, é feito o mapa estratégico. Esse mapa estratégico é feito de objetivos estratégicos baseados naquelas informações citadas dentro da matriz SWOT, onde, através desses objetivos, você vai criar indicadores, iniciativas e definir metas para o tempo que será realizado esses objetivos estratégicos. Pode ser que um objetivo seja feito em três ou quatro anos, ou até mais que isso, mas é recomendável que você venha trabalhar com períodos curtos, para que você possa gerar novos objetivos mais para frente. Como, por exemplo, no caso financeiro, você pode colocar como objetivo estratégico aumentar o lucro da empresa e, como iniciativa, utilizar meios como investir em ações para fazer com que o lucro da empresa venha a crescer de uma forma mais natural. Definindo a iniciativa, você cria os indicadores, que vão mostrar para você se realmente você está no caminho certo entre fazer a iniciativa e trazer o resultado para o objetivo estratégico. E, por fim, você define a meta que você vai manter esse objetivo estratégico. Como, por exemplo, vamos deixar em torno de dois anos esse investimento nas ações para ver se a gente conseguiu um lucro melhor. Isso é apenas um exemplo do que você pode trabalhar dentro da estrutura financeira. Existem várias outras oportunidades que você pode gerar a partir dali, como investimento em marketing, a questão de uma inclusão de uma meritocracia para trazer também uma melhora na perspectiva de processos internos, fazendo um aumento na motivação dos funcionários e muito mais. Isso foi só uma palinha de como que funciona o Balance Scorecard dentro de uma empresa. Se você quer saber mais, entender um pouco mais a respeito, fique ligado nos próximos vídeos que estarei postando ao longo da semana. Todos eles estão relacionados à área de tecnologia. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau!